Música Rafael Farias Santiago passou mal logo no início da apresentação da quadrilha Estrela do Norte. Ele desmaia no meio da coreografia. É amparado pelos colegas. O socorro médico chega rapidamente. Música Segura! 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 O jovem recebeu os primeiros socorros ainda dentro da ambulância. Ele foi levado para a policlínica Ana Delayde, mas após uma parada cardíaca, Rafael não resistiu. Uma testemunha relatou no boletim de ocorrência que o jovem tinha tomado uma grande quantidade de energético antes da apresentação. A quadrilha Estrela do Norte era a segunda gremiação a se apresentar no Arraial Flor do Maracujá. Rafael representava o personagem do caçador na quadrilha. Ele era soldado do exército e tinha completado 23 anos no dia 14 de julho. O corpo de Rafael foi encaminhado ao IML e somente o resultado da perícia vai apontar o que teria provocado a morte do rapaz. Amigos prestaram homenagens nas redes sociais ao jovem e destacaram que uma das paixões dele era dançar quadrilha. Música 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 Música